E aí, jovens, serem bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu trago pra vocês a lista de jogos orientais de março de 2023, incluindo o Resident Evil 4 Remake, que é o jogo mais esperado, imagino que desse mês, além também de Fatal Frame e até um jogo de boxe em Doho Kutunoken, que, por sinal, é extremamente rolê aleatório, já que ele é bem voltado pra fitness. Eu acredito que vai ser um mês bem variado, então tá atendendo gostos diferentes, e não aqueles em que, por exemplo, há uma predominância de JRPG. Mas indo por partes, é claro, nós vamos ter logo de cara o Fitness Boxing, Feast of the North Star, que é baseado no jogo de exercícios Fitness Boxing, mas com personagens da série Hokuto no Ken, que vão funcionar aqui como instrutores, então você vai precisar os obedecer e socar no ritmo certo pra acertar os movimentos. Existe o modo de treino diário e livre, que podem ser jogados com parceiros, além de conquistas obtidas pelo jogo contínuo, então dá pra você jogar com mais uma pessoa caso você queira. Outra adição, até pra ser mais fiel ao que é apresentado no anime e no mangá, é que agora ele tem batalhas com opções pra lutar contra foras da lei e eliminar rivais poderosos em lutas de chefe, então tem umas boss battles ali no meio pra dar uma simulada numa batalha real. Ele ainda traz 20 faixas, contando com algumas originais e outras que são do próprio anime, exemplo do Ayo, Torima Doce e Top Boy, o que não é muito comum pros jogos de anime, já que normalmente eles compram a licença que é cara e precisam fazer músicas pra aquele título. Eu acho que em uma das propostas funcionam, mas sendo uma coisa mais rara de rolar, com certeza acaba sendo um diferencial pra ele. Nós também temos esse mês o Oolong Fallen Dynasty, que é o novo Souls-like da Teen Ninja de Nyo, ambientado no romance dos Três Reinos na China. O interessante é que ele tem o Masaaki Yamagi, que é o produtor de Bloodborne, e também parece um jogo que está em boas mãos. A ideia é lutar contra criaturas mortais, soldados e inimigos, usando artes marciais da região, que traz um moveset mais acrobático. Outro ponto importante aqui é o sistema de moral, que ao meu ver é o maior destaque do título, já que você vai precisar gerenciar uma espécie de nível dinâmico. Então em cada fase, você começa com um nível específico, e vai precisar upar ele derrotando a galera pra enfrentar um boss, por exemplo. Isso ajuda você a escolher os caminhos, já que há algumas ramificações, e é um título que até te permite ficar progredindo sem focar tanto na exploração, mas ele, claro, vai recompensar quem for mais curioso. Inclusive, também tem um sistema de bandeiras ali, que está relacionado com o nível, então, quanto mais bandeiras você tiver colocado no cenário, maior vai ser o nível após morrer, já que é um título bem punitivo. Pelo que eu joguei da demo, ele não é nada inovador, mas ele parece bem executado, já que tem um parry ali pra você ficar rebatendo os ataques, que precisa ser feito no tempo certo pra ter essa reação, além também dele usar algumas artes marciais no meio, né, que venham da ambientação, até pra que você possa ser mais flexível com o personagem. Então eu acredito que quem curte esse gênero, com certeza, vai encontrar um jogo sólido aqui, mas eu não esperaria algo disruptivo, ainda mais que ele trabalha com um level design muito parecido ao Nioh, né, na parte de você ir pra esses locais. Ele também vai estar no Xbox Game Pass, então quem é do Xbox vai poder testar ele sem custo adicional, o que é excelente. Alguns dias depois, vai chegar em mais plataformas o jogo de PC Little Witch no Beta, que é basicamente um Dark Souls de garotas mágicas em relação a desafio. Os jogadores foram um castelo cheio de monstros poderosos, podendo melhorar o personagem coletando essência de almas, então é por isso que a galera acaba fazendo essa associação. Os chefes são derrotados usando estratégias específicas, então não será simples derrubar ele sem prestar atenção, você realmente vai ter que analisar as circunstâncias pra chegar em melhores resultados. Ainda temos puzzles, que você pode usar magias pra contornar, e uma história que é contada por itens no castelo, então pra você entender melhor sobre a lore e todos os objetivos da personagem, vai ser necessário explorar isso pra ter uma compreensão mais legal, então não é por menos que essa comparação com a série da From Software. E finalmente, após ficar anos preso no Wii, chega o remassa de Fatal Frame Mask of the Nured Eclipse, sendo publicado pela Koei Tecmo e a Nintendo liberando os direitos, o que rolou também lá no Fatal Frame 5, que é o Made of Blackwater, onde a empresa, embora tenha exclusividade nos últimos jogos, acabou deixando a Koei levar mais plataformas e, em consequência, a mais pessoas também. Então achei muito legal, ainda mais que é uma série bem terror japonês. A premissa é que cinco garotas desapareceram na ilha de Rogetson uma década atrás e perderam suas memórias no processo. Todas, apesar disso, sobreviveram, mas ainda vão ter traumas do que aconteceu e vagas lembranças de um som e uma mulher possuída. O problema é que duas delas acabam morrendo depois, o que vai reacender esse mistério, forçando as demais a irem pra ilha pra tentar o resolver. O gameplay envolve explorar locais com lanterna e a câmera obscura, que vai dar dano nos fantasmas, então é um equipamento especial que já é conhecido na série há anos, sendo a proposta inicial ali de você poder, ao invés de usar uma arma, dar dano com fotografia. Essa versão vai trazer modo foto, novos trajes e até alterações em roupas já disponíveis antes, apresentando um tratamento de remasta bem parecido ao que eles lançaram antes, que vai polir sombras e luz pra uma maior imersão, além também de polir melhores cenas do jogo. Então não esperem nada extremamente bem trabalhado, mas sim algumas melhorias pra fazer esse relançamento. Mato Anomalies é o novo RPG de turno ambientado em mato, que é uma versão neofuturista da velha Xangai. A gente vai ter que usar aqui dois protagonistas diferentes, e os jogadores devem investigar anomalias na cidade, pra enfrentar abominações demoníacas. Os temas vão envolver corrupção, dever, esperança e justiça. Então é um título voltado pra investigação, com você até falando com NPCs, por exemplo. É até destacado que alguns aliados não são necessariamente seus amigos, então tem aquela máxima lá do inimigo ou do meu inimigo ser o meu amigo, realçando que é um jogo que apresenta as nuances. Os inimigos são demônios, que estão numa segunda superfície, como se fosse um mundo paralelo, e no combate você vai trazer um compartilhamento de vida entre os membros, até trazendo o que eles chamam de Gear Matrix, e um sistema de dois talentos. E aqui dá pra notar algumas influências de persona, porque aparece ali uma espécie de persona pra te ajudar numa manifestação, ou uma stand se você quiser considerar de outros, que por sinal é o mangá que dá origem às coisas de persona. Então é um jogo que deve estar passando no radar de muita gente, mas eu acho legal a citação. Outro título é o Alice Gear I, CS, Concerto of Simulatrix, que é um jogo 3D de arena, com personagens que possuem habilidades diferentes, e skills distintas. Eles até falam no toque kawaii, que você pode colocar, meio que remetendo a essa fofura. A customização vai abranger muita coisa, como opções de roupa, um traje mecha pra você usar, e até mesmo armas e acessórios, o que é um pouco mais padrão, mas eu acho que dependendo da variedade pode compensar. São apresentadas batalhas de 1 vs 1, time ou solo, além também de uma opção online pra você jogar com outras pessoas, então ele tem um multiplayer embutido. E a história é contada com elementos de visual 9, imagino eu por causa do orçamento, até porque não parece um jogo que tá tão investido assim. Temos um JRPG na lista, que é o The Legend of Heroes Trials to Azure, que é uma sequência do Trials from Zero, com os protagonistas tendo que lidar com novos membros e deveres, que foram colocados no final do anterior. Lembrando aqui que eles fazem parte de uma secção especial de suporte, e tentam combater a criminalidade, e ali ao mesmo tempo que eles vão descobrindo algumas conspirações, isso porque parece que a realidade não era preto no preto e branco no branco, mais uma vez trabalhando com nuances. Em relação ao gameplay, a base é a mesma do anterior, então são turnos como você se movimentando em quadrantes, mas foi adicionado novos recursos, como o burst e o ataque das costas. E dessa vez, né, pra quem gosta de carros, eles vão colocar customizações no próprio carro do jogador. Então esse aqui tá finalizando o arco crossbell da franquia, que lembrando, foi feito aí pela tradução de fãs da Geofront. Então a News America, que publica esse jogo, contratou essa galera e acabou adicionando a tradução pra que finalmente a gente tenha uma localização em inglês. Infelizmente não colocaram PT-BR aqui, mas ainda seria um título que tava preso no Japão, né, então é progresso. Passando da metade do mês, chega Bayonetta Origins, Ceresa and the Lost Demon, que é um spin-off de Bayonetta, onde nós acompanhamos a Ceresa jovem, que esfora uma floresta pra ficar mais forte e salvar a sua mãe. Ela ainda tem um aliado, que é o demônio Cheshire, que pode ser controlado junto a ela ao mesmo tempo. Então a Ceresa não consegue atacar, mas ela pode usar esse aliado pra dar dano no lugar dela, até porque é uma personagem voltada pra ataques de suporte. É um lançamento que tem os seus mistérios, porque primeiro que esse demônio parece ser o mesmo da Viola do Bayonetta 3, e aquele jogo termina ali abordando o multiverso, até no final pessimista. Então fica várias questões ali de como que eles vão lidar com isso, até pra estabelecer a base da Bayonetta que a gente usa no 3. Agora ir pra uma pegada mais de história infantil, pintada à mão, eu não esperava, mas deve dar um ar fresco em cima da franquia principal, que já tem uma estética um pouco mais sombria. E provavelmente o maior relançamento desse mês é o Resident Evil 4 Remake. Ele é uma releitura do jogo original pra plataformas atuais, adicionando elementos da build da alucinação, que lembrando, era uma demo que eles apresentaram no M3, que era bem mais sombria. Então no geral, houve uma mudança de estética aqui pra que o jogo se torne um pouco mais assustador. É lógico que aqui eles não querem reinventar a roda, a essência do original ainda tá presente, então sim, ele vai ser um jogo que traz ação ali no meio. Então tem muita coisa que eles remodelaram pra ser mais simultâneo, tipo as cutscenes, mas aquele Resident Evil que o pessoal já conhece tendo um tratamento cuidadoso. Lembrando que teve aquele baita problema do Resident Evil 3 Remake, que acaba cortando o conteúdo e sendo curto, então ficou uma mancha na franquia que eles vão ter que resgatar aqui, até pra dar mais credibilidade pro projeto. Agora em relação à história, é aquilo que a gente já conhece, né? O Leon S. Kennedy tá ali seis anos após o desastre biológico de Racon City e agora ele precisa resgatar a filha do presidente, o que não vai ser uma tarefa fácil, até porque quando ele chega ali na vila é um problema, né? Você vê que o pessoal tava infectado ali no meio. O gameplay mais próximo a pegar dos Resident Evil atuais, que eu acho que é uma fórmula muito boa ali, você sente que o jogo te engaja aí até o final. Então é aquele típico game que não dura tanto tempo, mas ele dura o necessário pra que você sinta que a experiência realmente valeu a pena. Eu só acho que podia ter mais conteúdo adicional, mas ao menos pro 4 Remake eles vão adicionar o modo Mercenários após o lançamento, então ele vai vir via DLC gratuita. E fechando o mês, chega a Atelier Ryza 3, The Alchemist of the End, and The Secret Key, que é a conclusão da trilogia Secret, dentro da franquia Telier, trazendo mais uma vez a Ryza como protagonista, o que não era tão comum em comparação aos jogos anteriores. Os mapas são simultâneos agora, com vários locais conectados, sem tela de loading, em 4 regiões diferentes. Então em comparação aos anteriores, há um bom salto aqui, porque era mais distanciado. Beleza, Ryza 2 tinha mapas grandes, mas no geral não eram conectados entre si. Então é uma inovação legal, até pra que você não precise quebrar o fluxo do gameplay. Serão 11 personagens jogáveis, incluindo novos e retornos dos títulos anteriores. Então a ideia é trazer o maior elenco da franquia Telier inteira, e também inovar em outros departamentos, porque ele vai ter um sistema de chaves, que é gerado em várias situações, podendo ser usadas nos três ramos do jogo, que por sinal, é exploração, alquimia e batalha. O combate é em turno, então eles querem que você, meio que faça isso tudo valer a pena, porque a grande sacada, é que a alquimia em si, pode te garantir itens pra usar na batalha, e também melhorar as armaduras. Então é um sistema que a gente já tinha visto antes, que é colocado aqui para uma conclusão, o que é legal, inclusive, porque o primeiro Atelier Aiza foi o jogo que renovou o interesse da galera, né? Tinha muita gente ali que não estava querendo jogar os atelheres, ou nem conhecia, mas aquele jogo deu uma explodida para que a série pudesse ter mais jogos, e até investimento maior. Então é bem interessante ver esse tipo de coisa. No mais, meus amigos, é isso. Muito obrigado por ver. Se você não está inscrito na Shag, se inscreve, que aqui a gente descobre vários jogos de anime, títulos orientais em geral, e se possível, dá uma olhada nos links da Amazon na descrição. comprando qualquer coisa por lá, você me ajuda demais a continuar o trabalho aqui no YouTube. Grande abraço e falou!